E dois homens foram presos na madrugada deste sábado depois de arrombarem um caixa eletrônico na agência do Banco do Brasil de Itacoari. Conforme a Brigada Militar, populares perceberam a ação suspeita e acionaram o policiamento. A dupla foi capturada com material usado para abrir os terminais, como Maçarico, um rádio comunicador na frequência da Brigada, toucas ninja, dinheiro e outros objetos. Segundo a Brigada Militar, os presos são de Cachoeirinha e usavam o veículo de um deles, um Corsa Wind. O modelo do carro popular seria utilizado pelos criminosos para não despertar suspeita. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento de Lajeado para o registro do flagrante. Legenda Adriana Zanotto